Música Quantos manos já tentaram? Quantos manos já falharam? Quantos mal falaram? Mas quantos a quantos ganharam? Tero, tem calma e não me entero, queima o Nero no disco Quando veio numa de bife, já estou a apertar o cinto, bicho Game over, levas sova nem mandaste, não gostava E quando eu estou numa de pasques, eles ficam em casa Que? Já não vens, já notas o poder agora Tu só vens quando sentes a cheira de drogas Feeling assassino, achas que brinco com facas Soas curto para custar o que desmarcas Ficas com calos, dedos quadrados, atrás teclados E outros coitados acabam plagiados Acabas bloqueado, encostar estás acabado Basta ver no copado, deixar mais um enterrado Isto já nem dá trabalho, isto para mim já é serão Outros vêm falar de terras de onde nem sequer são Não brinco em serviço, não repito o que já disse E essa tape nunca na vida vai ser mix Cala, fala e cala como se fosse um cat, bate-pala Assunto é show, é assim tão bom porque é que ninguém me bate palmas Anda-se a brincar com o fogo, olha que um dia artes Nunca artes, já ninguém por isso é melhor que partes És o cara da farinha, mas está cara à broa Sou o cara da moeda, tenho cara e croa, olha À tua volta os caras fazem a ronda E entre linhas e linhas não faço rap, faz tão funha Tanta propaganda a dizer que o som tá bala Mas aqui só sai bomba, é claro que o meu som tá bala Debates mal, tu é melhor fazeres a mala Tentas ser MC, pareces mais um António Sala Cês falam muito como os manos do relato Cambada de paneleiros, eu chamo já o Renato Andas muito alegre à procura de um contrato Tomando a vida e eleições que eu dou uma de cavalo E eu barro-feira à primeira, verdadeira azai Passa o charro, peste a beira, puto, já tá azai Não consegues jogar sem ter-se o comando Tua carreira vai acabar se me faz este man Tua carreira vai acabar se me faz este man Tua carreira vai acabar se me faz este man